Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa segunda aula do curso de Química Geral e Inorgânica. Nós continuaremos aqui a discorrer sobre os modelos atômicos. E, simplificadamente, o objetivo da nossa aula é introduzir os conceitos do modelo atômico proposto por Thomson e também pelo Rutherford. E, não menos importante, a gente precisa ver aqui também, dentro desse contexto, quais foram as colaborações para a elucidação do que é um átomo. Certo? Não menos importante é aquele rolê que eu falei na aula anterior. Pega lápis, papel, mantém-se aqui concentrado e vamos lá? O modelo de Thomson, simplificadamente, que é conhecido aqui como modelo do Puddy de Passas, simplificadamente pode ser resumido a o átomo seria uma estrutura maciça reconstituída aqui por um fluido de carga positivo, no qual nós teríamos aqui disperso ou distribuído uma série de partículas que seriam os elétrons, tá? E os elétrons, por sua vez, são partículas aqui carregadas negativamente, tá? Então, o modelo de Thomson, diferentemente do modelo de Rutherford, de Dalton, perdão, já nos traz a seguinte informação. O átomo, ele não seria algo indivisível, ele tem uma divisão, porque percebam que dentro dessa estrutura você vai ter uma porção aqui que tem uma carga positiva e uma outra com negativas. E aí, para que isso conseguisse ser elaborado, houve um experimento aqui que é o Experiência de Eugênio Goldenstein, que é basicamente uma situação na qual ele fez aqui um experimento utilizando-se de um aparato aqui com dois catodos, um positivo e um negativo, e aí ele percebeu que nesse objeto aqui observou-se um fluxo luminoso, um feixe, que era sentido ao dos elétrons, né? E ele falou, mano, pô, se os elétrons estão vindo para cá e esse feixe luminoso está vindo para cá, muito provavelmente esse feixe luminoso tem carga positiva. E aí esses componentes que estavam indo nesse sentido contrário ao dos elétrons foi denominado como prótons, tá? E um detalhe interessante aqui que já vale a gente se atentar é que a massa do próton é cerca de 1.836 vezes maior do que de um elétron. Logo, a gente vai saber mais adiante que a massa do próton é maior do que a do elétron, beleza? E aí teve um outro cara posteriormente que foi o Rutherford lá a partir do ano de 1908 que realizou uma série de experimentos envolvendo radioatividade e para ele tentar explicar esses dados experimentais esse cientista propôs o seguinte modelo ele fez aqui um elemento radioativo dentro de uma caixa de chumbo e aqui ele colocou uma fina camada delgada de ouro e ele percebeu que houve espalhamento dessa partícula. E aí se a gente for fazer aqui esse rolê a gente teria esse rolê liberou aqui o feixe de um feixe e você está vendo tem aqui uma porção que seria essa porção positiva que fazia desvios dessa partícula. Aí você deve estar se perguntando tá, mano mas qual que é a grande sacada aqui? A grande sacada para o Rutherford é que o átomo ele tinha duas regiões distintas uma a qual nós denominávamos aqui como núcleo e uma outra porção que a gente vai denominar como eletrosfera. Então, ó aqui teria-se o núcleo onde a gente teria prótons e nêutrons e uma outra região denominada como eletrosfera. Belezinha? Não menos importante ainda, gurizada um dado interessante é que o núcleo ele tem um raio de cerca aqui de 10 mil até 100 mil vezes menor do que a região aqui, tá? Então, esse núcleo ele tem um raio aí entre 10 mil a 100 mil vezes menor que o átomo e concentra praticamente toda a massa do átomo. Como assim? Prô, te liga o que eu quero que vocês se atenham é que toda a massa do átomo está concentrada basicamente no núcleo tá? E aí não menos importante ainda houve uma outra descoberta aí nesse inteirinho de tempo que foi do nêutron foi por um foi esse cara aqui ó o James Shadrick tá? Que durante experimentos aqui também com material radioativo ele observou que tinha assim uma partícula aqui que não possuía nem carga elétrica e muito menos massa, tá? Então até tinha massa mas era aproximadamente aí próxima do próton mas a grande sacada é que não tinha carga elétrica então até esse momento eu falei dos elétrons que tem carga elétrica negativa dos prótons que tem carga elétrica positiva e dos nêutrons que tem carga elétrica nula então se a gente fosse fazer aqui um resuméx de tudo que eu falei até esse momento o que a gente pode conceber é que as partículas fundamentais que vão constituir o átomo são basicamente prótons nêutrons e os elétrons beleza? não menos importante vocês precisam se ater que a massa relativa aqui dos prótons é igual a 1 dos nêutrons também igual a 1 só que dos elétrons é cerca de 1 dividido por 1836 por quê? a massa do próton é cerca de 1.836 vezes maior do que a dos elétrons tá? e consequentemente a carga que é associada é prótons carga positiva elétrons carga negativa e os nêutrons carga nula beleza? então vamos lá olha esse exercício aqui foi tirado da Universidade Federal do Paraná a realização de experiências com descargas elétricas e um tubo de vidro fechado contendo gás a baixa pressão produziu raios catódicos esses raios são constituídos por um feixe de A nêutrons B partículas alfa C C raio-x D prótons E elétrons esse experimento aqui pessoal é aquele experimento lá do Eugênio Gondestein que é aquele experimento que você tinha um fluxo de elétrons num sentido e um fluxo de prótons no outro então aqui a gente pode conceber que você tem um feixe de elétrons certo? e o que estava aí contrário a eles era os prótons certo? e aí ó exercício 2 da PUC do Rio Grande do Sul o átomo na visão de Thomson é constituído de A níveis e subníveis de energia B cargas positivas e negativas C núcleo e eletrosfera D grandes espaços vazinhos E orbitais e aqui gurizada a resposta é alternativa B sabe por quê? vamos lá níveis e subníveis energéticos a gente vai ver que está associado com o modelo atômico de Bohr que foi um outro cara aí contemporâneo ao Rutherford que acabou incrementando a ideia do átomo núcleo e eletrosfera a gente viu que quem definiu esse rolê aqui foi o Rutherford certo? grandes espaços vazinhos a gente vai ver mais ou menos se associar também com a teoria do Bohr que a gente vai ver aí que a eletrosfera ela é constituída por orbitais e orbital nada mais é do que uma região que você tem uma densidade probabilística de contra elétron e a gente vai entender mais adiante mas simplificadamente o Thomson falava que ó tu tem carga positiva e negativa no átomo terceiro exercício o modelo de Thomson propôs que o átomo seria formado por uma esfera de carga tarararã contendo tarararã encrustados possuidores de carga elétrica tarararã e aí eu quero que vocês tentem aqui elencar quais seriam as palavras chavinhas aqui que vai completar a gente já sabe que tem carga positiva certo? e aí você tinha várias cargas elétricas encrustadas que seriam os elétrons que tem carga elétrica negativa portanto a alternativa correta aqui é a alternativa de D de Deubon Universidade UCB que eu não sei qual que é mas fica lá no Distrito Federal Rutherford ao fazer incidir partículas radioativas em uma lâmina metálica de ouro observou que maioria das partículas atravessavam a lâmina algumas desviavam e poucos refletiam assinale dentre as afirmações a seguir aquela que não reflete as conclusões de Rutherford sobre o átomo ó aquelas que não refletem a conclusão do Rutherford Vamos lá te liga a gente pode já excluir aqui três alternativas logo de cara primeiro alternativa C porque a gente viu anteriormente que no núcleo você tem um próton e o próton é a partícula que tem a maior carga a maior carga não, perdão a maior massa certo? então ele é extremamente denso e pequeno a gente já falou disso tem carga positiva e a gente viu que em torno do núcleo a gente tem lá a eletrosfera que é onde vai ter os elétrons então a C, a D e a E já esquece esse daqui alternativa A que é a resposta correta quem propôs essa ideia foi o mano Dalton lembra-se que eu falei que para o Dalton o átomo era uma estrutura extremamente maciça indestrutível indivisível pois é quem propôs isso aqui foi o Dalton e não o Rutherford check 5 PUC de São Paulo uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de que a elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva b de uma estrutura altamente compacta de prótons em elétrons c de um núcleo de massa desprezível comparado com a massa do elétron d uma região central com carga negativa chamada núcleo ou e um núcleo muito pequeno de carga positiva cercado de elétrons e a resposta aqui gurizada é a alternativa e né por que a gente sabe que o núcleo é muito pequeno tem carga positiva concentra boa parte da massa do átomo e ela é cercaada ela é rodeada por elétrons beleza e é isso essa aula é bem simples bem rapidinha espero que vocês tenham curtido se curtiu dá um like no vídeo se inscreva ativa o sininho de notificação coloca comentários e é isso tá bom beijão e até a próxima